Seus amigos ficam te zoando porque você não tem skin? Seus problemas acabaram! Chevy2kskin.com Entre, cadastre, clique no anúncio, raspe aqui, acumule pontos, troque por baús. Raspe aqui também que dá o over. Chevy2kskin.com Raspe com moderação. Fala comigo, voltei, I'm back! Tô no aeroporto aqui indo pra Dallas, meu voo é na Delta, o dos caras é na American, não sei o que, American Line. Porque a diferença é de mil e quatrocentos e quinhentos dólares do voo pro outro. E é meia hora a diferença, então eu embarco quarenta minutos antes dos caras e chego meia hora quarenta minutos antes também. Então, não sei se vai dar pra encontrar aqui dentro. Veio eu, Fallen e o Dead logo na frente. Os caras vieram na Broderagem porque meu voo era mais cedo. E é isso, então vou ver aqui qual o Gatway deles. Gat? O Gat dele? Não é Gatway não, sei lá. Enfim, cara, eu aprendi muita coisa em inglês, cê não tem noção, né? Tô explicando, falando tudo já. Fechou, então vamos esperar, vou comer, eu tô com fome já. Mandar o ato aqui vendo aí os caras também partiu, valeu, falou. Já já tá me em Dallas aí, hein? Aí, ó. Let's go. E o transition, man? Partiu, rango, aí rango, rango. Cara, o cara que foi um pouquinho de boa. Chegou o meu rango, aí não tinha um refrigerante, certo? Aí o cara foi e eu falei comigo e o outro não colocou. Aí o que o cara fez, pegou, me deu a fechinha de graça, humilde. Aí também, 20 dólares eu rango aqui, 20 dólares dá quantos reais? Trezentas. Não é isso. A moça na minha frente tá rindo porque eu fiz a transition, ela é uma seda leiga do YouTube, tá ligado? Se ficar rindo eu vou pra não tá. What? Falar comigo, tô vendo o vídeo no canal aqui que saiu. E eu tô achando que teve um probleminha. A minhas bagagens, eu tô aqui esperando, ó. Não tá vindo mais nenhuma. Eu acho que tá bom. Toda vida fica isso, cara. Ali não tem mais nenhuma bagagem, todo mundo te esperando, acho que foi pro lado de cá. Pô, minha bagagem, eu tô, sério mesmo, galera. É 10, 12 minutos aqui esperando a bagagem, não veio até agora, não vai vir mais. Achei. Ih, rapaz. Humilde. Achei que ia ser essa, cara. Sim. Partiu esperar a SCAR, deixa eu ver quantos minutos a gente tá chegando. 20 minutos, eu acho. E aí, men. Esperando a SCAR chegar agora, rapaz, eles ainda não tão aqui. Olha o que é que tem ali me chamando já pra perder dinheiro, fica vendo. Ludwig's Biggest Casino Sparrow. Falando o maior cassino do mundo, será? Eu acho que o voo do cara em outra, dos caras em outro canto, velho. Opa, olha o meu bíceps. Fala minha tatuagem, imagina como isso aí. Pô, rato, agoniado de esperar, cara. Na moral. Fala comigo, cheguei! Chegamos aqui, o hotel. O verdadeiro. O falso. Steward 2K of Falsification. O original é o meu. Você quer fazer isso? Fala com o pessoal aqui. O Boltzão saiu com 700 doler. E o Chef com menos, não vou falar hoje não, mas... Não vou falar hoje não. Falei também, saiu na gataia. Saiu chateado. Saiu, saiu. É nóis, vamos simbora. Bora, filho. Estou lá nos PC lá, né? Caralho, velho. Para de gostar, é o filho da puta do caralho. Caralho, o Fê tá putaço, velho. Tomara que ele continue assim no jogo e mata todo mundo. O jeito adiantou o tempo, duas horas a mais. Não, eu achei que tinha voltado no tempo com duas horas a mais. Mas o Fê me explicou aí que o... A conta básica. Ele tava certo, velho. E eu achei que a gente tinha andado no tempo por estar com duas horas a menos no Brasil. Entendeu, meu alimento em raciocínio? As nove da noite até as onze ele acha que ele voltou no tempo. Somou dois, perdeu duas horas na verdade. Somou dois, corregou três, mata leão no quatro. Pô, quando a gente sai daqui eu vou pro ringue com o Fê. A gente vai fazer cinco minutos na brotheragem. Cinco minutos e depois da amizade. Cinco minutos. Ele não aguenta dois. Que tava falando... Não aguenta dois. Pum, pum, acabou-se. E aí, Rods? Essa aqui vai ficar top? É, essa aqui é a pica. Olha como tu fica bonito. Tá bonito mesmo, hein? Mas teu cabelo vai cortar não só depois do campeonato? Ah, isso aí... Só corta quando ele é um tempo. É mesmo? Promessa mesmo? Promessa mesmo? Pé. Essa aí? Não, não é promessa aí. Mas vai prometer agora? Vamos ver. Senão vai ficar cabelo pé, pô. Não ganha mais nada. Mas teu cabelo é bonito, Vian. Claro. Não sou cabelo. Pô, fala pra galera que acha que eu sou pequeno. Não, é que eu sou pequeno também, pô. Não, mas fala... Não, vamos aumentar... Eu sou pequeno. Galera, acho que tu tem um metro e oitenta. Então, galera, eu tenho um metro e oventa e cinco. E o Chevy, ó, já é um pouquinho maior que eu. Tô assustando em casa aí. O cara é pequeno, não, pô. Não tem um metro e cinquenta, não. É o tamanho do bispo. O bispo que importa. É verdade. A vida começa depois de um quarenta. Então o feio começa daqui a uns tempos só. A minha vida não começou ainda não. É. Daqui a pouco vai chegar. Isso aqui é do treino, né? Caralho. Não, isso aqui é onde acontece os jogos ou disponível só pra vocês treinarem? Só pra treinar, treinar. Top, hein? Pera aí, pô. Abre aqui, bontos. Bontos. Fiquei preso. Vai me trollar. Humilde. Desiste pra você aqui. Ó, caralho. Você não tá patrão. Aí você não tá patrão no bagulho. Eu vou chegar como na gata. Eu vou chegar e falar aí. Tu joga na onde? Na Gamers Club? Tô pegando o jogo. Deixa eu vestir aqui também. Ó aí, agora eu tô. Vou chegar na mina, igual como o Fê. E aí? Não adianta. Joga onde? Joga onde? Gamers Club? É claro. Bora, bontos. Abre. Tem um mousezinho. Marca que não é boa, então deixa eu aqui de lado. Não chega de lado. Aqui, ó. Caralho, bontos. Doeu. Aí, casaquinho também, ó. Outra marca. Não é Gamers Club. Não é Gamers Club. Ó. Já aqui, ó. Mousezinho. Casaco livre. Caralho, bontos. Aí, beleza. Agora vamos aqui pro que interessa. Eita, porra. Eita, porra. Isso aí é a moeda pra jogar o Pocah, velho. Que guarda as cartas. Já vamos chegar aqui, ó. É. É isso mesmo, ó. Olha, fala. Contentor de cartas, ó. Fly, pode triplicar o celular do Boltz. Três de zero, zero. Vai continuar zero. Caderninho não serve pra porra nenhuma, porque tem o PC hoje em dia. Caralho, bontos. É aqui, ó. Que que é isso aqui? Não sei. Camisinha? Pegar o celular? Que é isso, velho? Que é isso? Que é isso? Três, três, sete. Que é isso? É um broche, eu acho. Mas esse númerozinho, filho, que é? Que que é um três, três, sete mesmo? Elite. Aqui quem fala é o Dark Sorcerer. Eu sou um três, três, sete. Elite? Elite? Era também que você é da Elite agora. Ah, eu sou da Elite então. Elite dos Virgens. Ai, do Elite. Pô, mas aí o setupzinho aqui tá nice, velho. Tá nice. Só tá ruim, porque aqui do lado, ó, é o excluído, ó. Quem é? É o bolso daquilo que tá fazendo na ponta ali. Pô, que é seu, viu? É. Você joga na direita, que as olhas na esquerda, cara. Relatou, deu o excluído. O XZ tava aqui, pô. Troca o agasalho daqui. Tu é o excluído, bicho, bicho. Olha aí, ó. Caralho, esteem, welcome in Dallas. Bora, já coloquei os equipos aqui tudinho, manda bala. Os caras tão tudo aquecendo. Aquecendo não, né? Acostumando. Câmera Plus. Tamo-se embora, café da manhã. Botei na taleja, já volto. O suco de laranja aqui, pica. O olfado Plus, na moral. Gostei pra caralho. Opa, stop it. Os caras tão achando, ó. Café da manhã aqui. Tem tudo. Wow, aqui é só pros jogadores. Os caras olharam assim pra mim, viu? Com a camisa, né? Esse bicho é do kitinho. Talos. Mal sabem eles, hein, Botes? Que eu vou jogar. Fala tu. Profissional, pô. Deixa eles. O cara tá falando ontem. Fala pra galera aí. A diferença do PC. Absurda, né? Os caras do SC, ele faz alguma coisa que a gente não sabe. Mas o PC é muito jovem. Tem todas as torninhas, todas as... O PC que eu jogo em casa. Parece que é difícil. E o Bote joga com 250 RPM, tá? Verdade mesmo? É, verdade. Eu joguei ontem, eu vi, velho. A diferença é nítida, nítida. E eu coloquei 240. É bom, né? Eu joguei. Parece que fica mais... Liso pra caralho, pô. Joguei brincando ali. Não, mas sério mesmo. Eu vou vir no profissional mesmo, não é o jeito mesmo. Ser contratado mesmo, vocês. Tá aí, galera. Comer. Uuu, acabando, Boteiro na área. Eu tô fazendo as transições, viado, é massa O soquinho? Não, o soquinho é o que eu sempre faço Aí tem vários, é um que é quando o cara tá comendo Vem aqui comendo a tela Aí na hora que eu vou abrir, aí vai saindo Aí tem uma que é assim Aí o que eu vou fazer agora é aqui, assim, ó Aí, ó, fiz uma livezinha E partiu descansar agora Que os caras vão vir treinar Já mostrei a vista aí no Instagram Mas a galera do YouTube, alguns não seguem no Insta Então, segue no Insta Tchav2K Isso aí, galera, bora, partiu pro meu quarto Vou descansar Bora pro quartinho Bora, bora Terminou? Terminei Caiu a net? Caiu? Não, voltou já Então, bora Assisti TV agora, os vídeos estão mandando pro editor E é isso Beleza, já já eu volto, tamo junto, tomar um banho, relaxar E é nóis Vamos ver, eu vou gravar, não sei porque eu quero fazer hoje Mas tá ligado que o que tiver de bom eu vou gravar aqui Salve, salve Tô indo aqui Esses caras já tão treinando, creio eu Tô comendo aqui Tô comendo aqui Então, vou bater o ramo aqui, beleza, galera? Então, vem com nóis Tchav3 Transition Batatinha eu já comecei Só bora Deixa eu ver se fica bom Mas não tem como ver Deixa eu ver aqui, olha Haja transições Tchav3 Transition Fala comigo, mens Voltei I'm back Tchav2K na área Estou aqui, como vocês sabem Já também tem Dallas acompanhando Um time newbie É a SK Gaming Os caras já tão aquecendo aqui Vou mostrar pra vocês a estrutura A flexibilidade e a jogabilidade de alguns jogadores Boa, o senhor matou 60 seguidos Olha Caralho, tá chitado, Boa O Fê tá testando Olha, é o Fê Z E aí, Fê? Quais as suas expectativas? A expectativa é de vitória, né? Muito confiante aí Pra trazer esse resposto pra casa aí Estamos jogando muito bem A equipe tá trabalhando duro Todos os dias Então, também confiante Pra trazer esse resposto pra casa aí Se Deus quiser Ok Valeu E eu falei 31 kills Isso é verdade? É verdade Verdade? É Ok Mas é verdadeiro aqui E aí, verdadeiro E aí? Quais são as suas expectativas Pro The Game? Vencer, vencer, vencer Quantos kills? Eu vou chutar 29, como eu falei Tá doida Nessa fase não Só a vizinha tá bom demais É nóis, né? Boa sorte O Kudy foi fazer algo Deve ter ido Ajeitar o cabelo do Steel Steel foi passar o gel E é isso Bootezera Tá matando os boots E eu vou mostrar pra vocês aqui Como é que fica a visão A visão delas Os caras tão falando ali Nem eu falo em sabalinga Eu falo que é poliglota Não sabalinga Que os caras tão falando Fala Chegou o Dead, Kudy E o Steel Vamos começar aqui E aí, moçada E aí, Deadzera Fala Vem pra dar sorte hoje? É claro, né? Sou pé quente, porra Beleza? Tem que vir pra dar sorte mesmo A expectativa do The Game Acho que a gente vai jogar Inferno agora Inferno E eu creio que vai ser 16x10 pra gente 16x10? Humilde Eu disse que o Fê vai matar 33 Tá bom, né? 28 28? Humilde? Humilde? Já dá, já Humilde? É nóis, é nóis mesmo Steel Speak, speak É... É... Manda ele falar o que ele vai achar do jogo Parece que você falou sobre o jogo Falou sobre o jogo? É... Hum... We lost to them before So... Now we're a lot stronger And we're expecting to beat them this time Go win Yeah Yeah Eagle Four Keutas, ok? Yeah Ok? Ele no jogo contra a Liquid Ele deu quatro Keutas No treino, brincando Tu, 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 tu Queria estar gravando pra vocês verem Caraca, não pisca Me mandaram sair daqui ainda Eu vou ficar aqui Caramba de pau Tô mais nervoso que os caras, velho Começou, galera Começou, galera Bora, good vibe pra esse cara Tô mais nervoso que os caras Bora Boa porra Bora caralho Bora porra Agora eu vou assistir lá que eu não aguento não Vou assistir, vou assistir, vou assistir Olha quem tá aqui Quem tá aqui Eu vi a partida, hein Viu? Chocolate Bora assistir aqui Não dá pra assistir dali não, velho E aí, Zé? Como é que tá, mê? Caralho, assistir dali é tenso Agora sim, galera Dá pra assistir daqui, ó Haja coração Esse pistol round eu perdi, velho Mas tá aí, ó Reprisa Já já vou dar entrevista daí, galera Tá me chamando ali, Zé? Acho que eu devo ir? Lê ver você, né? É Olá, vou te esperar Já já é nó já Last round Vamos lá, vamos vir, caraca Olha o Steel Steel tá vivo? Tá não Tá nem mexendo mal Boots também tá morto Tá só o Fallen Fê Falei o Fê Falei o Fê Fê? Caralho Deu, porra Sou burro, caralho Tchau Tchau E eu não sei o que isso é E eu sei que eu sou bom porque eu amo essa shit